Oi queridos, tudo bem? Imaginem vocês com uma chave dessa, aparentemente simples, né? But, essa chave é de uma picape bem poderosa, que eu encontrei aqui, postei a foto pra vocês na comunidade e vocês curtiram pra caramba. Voltei pra gravar, é claro, né? Ó, ela é 2019, Toyota Tundra, preparada pela Devoro, acho que é assim que pronuncia Esta aqui ao meu lado, na verdade, não é a dona desta chave, é outra, é uma azul Esta aqui já tem o corpo todo como um truck, a outra eles até chamam aqui como um SUV, pra ela ser fechada Bom, eu estou aqui com o Will, Will say hi to Brazilian followers Will vai dar uma ligada no... Uau! Uau galera, muito show! Muito show isso! Aqui, eu tenho uma câmera aqui também, esta é como uma grande tela de Tesla Com todas as navegações, todas as coisas, blue carbon, cross-stitching, tudo em Alcantara A música foi maravilhosa Fantástico! E aí gente, a picape toda preparada, ó Tudo nela é especial demais, o tamanho desta tela, o Will estava mostrando Olha o tapete Ela é toda revestida Olha aqui o trabalho no câmbio A tundra é muito espaçosa, né? A tundra é muito espaçosa, né? Vocês acham o quê, gente? Até o teto Todo customizado Olha Indicação de todas as luzes possíveis E temos aqui também um teto Essa preparação da tundra, ela é feita por um estúdio De um designer, aqui de Miami mesmo E ele fez essa preparação dessa tundra também Segundo a galera aqui da loja Pro Victor Belfort, que mora aqui no sul da Flórida Bem a cara dele, né gente? Olha essa textura aqui E aí ela é mais alta do que a tradicional, obviamente Tem a suspensão elevada Imaginem uma picape dessa no Brasil O sucesso que ia fazer O sucesso que ia fazer A suspensão, ó Fox, né? Não por menos É a Fox E o pneu E o pneu Que tudo, hein? Vocês pediram e eu vim mostrar, gente Tô conhecendo junto com vocês Rodas 22, ó Mas, né? Poderosíssimas, por sinal Olha que interessante Aqui, ó Vamos subir? Bora! Ó Aqui você Tem acesso A parte Que seria externa, né? Mas, se eles fizeram Ela fechada Quer saber se ela puxa peso? As duas aí, ó As duas aí, ó E essa frente, gente? Muito show Devoro É o nome do estúdio Ele customiza E coloca a marca dele aqui Claro, né? Você nem vê Toyota Nem sinal de Toyota Eles estavam me dizendo também Que É possível você customizar com um snarker E ela entra Dentro da água, se necessário Normal Dentro dos limites É É Obviamente Para esse tipo de veículo, né? Olha aí Que cuidado, hein? Olha aqui Olha aqui Olha o cuidado De cada detalhe Essas luzes, hein? Bom, agora eu vou encerrar Não, não vou encerrar com os Range Rovers Vou encerrar Com a outra Tundra Tão linda quanto Essa já tem Uma textura Uma textura Um pouco menos áspera Que a azul Que eu estava mostrando Uma textura Um pouco menos áspera Um pouco menos áspera Um pouco menos áspera A matcha Uma textura Uma textura A CIDADE NO BRASIL O preço desta aqui, gente, 200 mil dólares e da outra ali, 75 mil dólares. Espero que vocês tenham curtido. Beijo e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL Oi! É novo aqui no canal? Quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e, claro, conhecer mais conteúdos. Clica nas miniaturas. Beijo e até o próximo vídeo!